Nós encontramos um casarão abandonado aqui e ele é todo de pedra, olha aí, que tenso, que tenso, aí ó, todo ele de pedra, olha aí, e perigo aqui dentro, é um, olha aí, e todos paredão, olha aí, impressionante, vamos, tá dando um pouco de medo, então vamos Vamos sair mais pra fora Aí